Coma e solta. É, está a mina, a mina. É, é. Waka, waka. Waka, waka. A parada está armada, amiga. Adorei, amor. Comentação. Vocês são um casal muito moderno. Uuuuh. Por que? Amiga. Ai, ele ainda não se arranquei. Guadalupe, está a f*** na festa. Desculpa, amiga. Moçou-se, beija. Vê, 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 vê. Isso, pô. O que provas? Põe, põe, vô. Põe, põe, põe o palha. Onde é que está? Onde é que está? Olha, apoia o palha. Onde é que está? Olha, lá está o palha, o palha. Está a puxar o palha. Olha, isso que se der por cima não é meu. Não, não, não. O que mais existe? Põe, apoia o palha. Olha, o palha. Mas o que aconteceu? Ei, acendam não como a perfeita. Não se passa. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai comer o meu. Eu vou por cabelo todo milhado. Porque é isso que eu tenho sempre a comer para que? Não é como é? O que? Não há outro. Há um traçido em seu dedo. Espera aí, cura, me conta. Tem um que vai queimar por ela e procura a cara. Tem um que vai queimar por ela. Mas quem conheceu? Não conseguem. Não, eu vou buscar mais um posto. Vai lá, vai lá. Eu estava a fiar! Eu estava a fiar! Estava a fiar! A mamãe, estive todo sujo! O que é que estava a fiar? Olha, amor que mandou! Agora, para saber como é que ficou! Eu magoei meu colo! Eu não vou, não vou, não vou! Eu não sou! Eu não vou! Eu não vou!